Eu vou louvar, vou glorificar, engrandecer até o sol nascer Eu vou louvar, vou glorificar, engrandecer até o sol nascer Eu vou louvar, vou glorificar, engrandecer até o sol nascer Eu vou louvar, vou glorificar, engrandecer até o sol nascer Marchando com Cristo, marchando com Cristo, marchando com Cristo, adoro isso Marchando com Cristo, marchando com Cristo, marchando com Cristo, adoro isso Eu sou adorador, eu não vou parar de adorar Eu sou adorador, eu não vou parar de adorar Eu vou continuar Tchau